Neste momento em que Goiânia atingiu os encantos de 89 anos, vale rememorar tópicos interessantes escondidos no baú da saudosa memória. Muitos que vão a feira universitária, na verdade a maioria, não sabem que o quadrilátero já foi parte de uma galera descolada e ali ia gatões e gatinhas à procura de paquera, intelectuais, professores e muitos alunos das poucas faculdades existentes na época. O local era conhecido como Praça do Chafariz, porque ali tinha a coqueluche da época, um misto de fonte luminosa e chafariz. Ouro no olho, foi neste ambiente festivo, numa época em que a juventude era simplória para os padrões atuais, que surgiu um modismo que se espalhou rápido pelo país. O hábito de tomar cerveja com limão e sal na boca da latinha, porque ali servia-se um famoso quibe com limão. E este hábito se perpetuou nos registros da história etílica da nação. E este hábito de tomar cerveja com limão. E este hábito de tomar cerveja com limão.